O samba que foi escolhido, eu estarei despedindo que tantas pessoas estão aqui hoje para abraçar esse samba, porque a partir desse momento, a maior samba é a disputa da deficiência O samba é o amigo oficial do Carnaval de 2018. E se o papai disse aos amigos, não mais uma vez, como nós acabamos de subir, pois eu não acho que a gente vai fazer um Carnaval para ficar no duro, para deixar de fazer um Carnaval para ganhar de novo. Se chamou todas as minhas sonhas, como a minha esposa, com tudo respeito a todas as suas irmãs, a deficiência é o nome da amiga do tio. Então, eu gostaria que todo mundo que estivesse aqui ainda tenha visto o resultado, estivesse aqui sempre. A deficiência é o nome da deficiência do Carnaval. A deficiência é o nome da família. E quem chegou aqui, quem já chegou aqui, sabe disso. Presidente já passava? Obrigado por tudo. Por que a partir desse momento, independente de ganhar ou perder, eu gostaria que coisa do povo levar esse samba, o coração me ajudasse a ser escola, a ganhar de novo, que nós ficamos em terceiro lugar, mas era a vez da comemoração da fechadura da escola, que foi o primeiro. Nós subimos. Estamos aí, de novo, rumo ao título. Existe a voz aqui no sul ano, mas vamos chegar. Quais a gente vai ouvir para mim? Primeira vez, para que eles há as três velhíssimas obras. Independente de estar aqui, vai ouro? Não, eu digo que não, eu não gosto da luz só da escola. Eu não gosto da comunidade de crianças. Até o final, ninguém sabe que nem ganhava. Eu gostaria que eu desse menino na verdade. Então, eu queria pedir a todo mundo que abraçasse esse samba. Eu quero agradecer esse samba também. Vai ouro? Fala com vocês, hein? Fala com quem está aqui na turma hoje. Fala com o futebol! Eu quero pegar as esportes na cara dela, hein? Vai! 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 Amém. 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 Amém.